Hoje à tarde, um homem morreu soterrado depois de um deslizamento de terra em uma obra de uma empresa de transportes no bairro Nova Esperança, na zona oeste de Manaus. A vítima foi o empreiteiro José Carlos Ibeiro, de 47 anos. Uma moradora que preferiu não se identificar, ajudou a desenterrar o homem, que ficou completamente coberto pelo barro. A gente escutou o vigia gritar pedindo ajuda, então a gente correu para tentar ver o que tinha acontecido e o que a gente podia ajudar. Quando vimos que, ele informou que tinha um rapaz soterrado, não dava para ver o rapaz, tinha muito barro em cima, ele teve que usar a máquina ainda para cavar, até a gente conseguir ver um pedaço do rapaz e tentar com a mão, tentar ir puxando até conseguir tirar o rapaz. De acordo com o Corpo de Bombeiros, José Carlos seria o empreiteiro da obra e estaria aqui para coordenar mais um dia de trabalho. Durante a escavação, o homem estaria em uma localização de risco e na hora do deslizamento de terra, foi soterrado e veio a óbito. Chegando no local, encontramos o cidadão soterrado, nossas equipes, e foi feito com muito cuidado a retirada, o resgate dessa vítima, que infelizmente, posteriormente, foi constatado que realmente estava em óbito. O SAMU chegou a ser acionado, mas a vítima sequer chegou a ser socorrida, dada a gravidade dos ferimentos. Informações extraoficiais dão conta que a obra já teria sido embargada, mas foi reiniciada pouco tempo depois. Isso precisa ser visto, não é se de fato a obra tinha sido embargada e quem desembargou. Um vendedor ambulante foi atropelado e morto por um veículo em alta velocidade na madrugada dessa quinta-feira. O motorista do carro foi levado à delegacia com sinais de embriaguez. O acidente foi por volta da meia-noite desta quinta-feira, na Avenida Laguna, no bairro Lírio do Vale, zona centro-oeste de Manaus. Segundo moradores, a vítima era vendedor de verduras ambulante e teria finalizado uma jornada de trabalho e desceu da linha 014 naquela parada. Em seguida, no mesmo local, foi atingido por um veículo em alta velocidade. O impacto da batida foi tão grande que o corpo do homem foi arremessado por vários metros na via e ainda teve uma das pernas decepadas. A vítima, identificada como Salles Oliveira, de aproximadamente 50 anos, era ex-morador de rua. Essa comerciante conta que deu abrigo para ele na casa dela. Eu cedi para ele, porque ele pediu para ficar aí, aí eu cedi para ele, aí as meninas da avó, a gente dava almoço para ele dar comida, dar café, aí de tarde ele ia embora trabalhar. Depois de atropelar o vendedor ambulante, o motorista, identificado como Jonathan da Silva Aires, de 22 anos, ainda atingiu um outro veículo que estava estacionado na via, em frente a uma área de comércio. Moradores relataram que ele apresentava sinais de embriaguez e queria fugir do local, por isso foi agredido por populares. Porque ele queria fugir, encontraram, disse que droga no carro dele, costaram ver, ele estava bêbado, não tinha carteira, o carro não era dele. O suspeito foi encaminhado à delegacia para prestar depoimento. Moradores e trabalhadores reclamam da imprudência de motoristas no local. Muitos passam na via em alta velocidade e fazem manobras proibidas. Inclusive, já era para ter um semáforo aqui, entendeu? Certo? Porque colocaram essa sinalização aqui, mas não serve de nada. Quando eles vêm, eles vêm em alta velocidade. Quando eles querem virar, eles vêm de qualquer jeito, nem sequer param para olhar. Quanto em prudência. E na Cachoeirinha, moradores da Avenida Ipichuna reclamam das multas de áreas aplicadas pelo DETRAN por estacionar em área proibida. O problema é que muitas pessoas que moram ali naquela região não possuem garagem e precisam deixar o carro do lado de fora. As placas e cones fazendo a demarcação por si só já dão aviso. É proibido estacionar nessa área. Mas e quem não tem garagem? O que deve fazer? Por se tratar de uma área residencial, muitos moradores costumam deixar o carro na rua. Resultado, foram multados em frente da própria casa. Esse quarteirão é uma das áreas mais afetadas. Segundo informações de moradores, alguns carros chegaram a ser multados e outros até guinchados. Dona Maria tem 77 anos e mora há bastante tempo no bairro. Meu filho, pelo amor de Deus, não deixe mais seu carro aqui não. Porque é tão difícil pra gente comprar um carro, né? Eu digo, estacione aqui do lado, lá dentro. Ele até ficou meio chateado. Eu vim aqui tão rápido, mamãe. Eu digo, é, mas é melhor do que você deixar seu carro e quando voltar não está mais. A moradora também informou que nenhum agente foi ao local explicar as alterações e instalações de novas placas na rua. Não tem nada, não tem marcação nenhuma aqui, né? Estacionar em frente às garagens é proibido e, de acordo com o Código Brasileiro de Trânsito, o motorista pode ser punido com multa de R$ 85 e perda de quatro pontos na carteira de habilitação. Em nota, a Manaus Trans informou que uma equipe técnica irá à rua Ipichuna para fazer uma nova avaliação da sinalização implantada. E olha só essa oportunidade. Começou ontem no Palácio da Justiça o Masterclass Musical, um curso intensivo para instrumentos e que é voltado para estudantes amantes da música que querem melhorar a performance. Os professores são músicos internacionais renomados que estão percorrendo o mundo compartilhando conhecimento. O evento é realizado pela Universidade Federal do Amazonas, em parceria com a Secretaria de Cultura do Estado. As aulas são gratuitas, abertas ao público e vão até sábado, das nove ao meio-dia e das duas da tarde às sete da noite no Palácio da Justiça. Já a palestra Performance Musical em Destaque acontece amanhã às sete horas da noite na UFAM da Avenida Mário Ipiranga. E vejam no próximo bloco as celebrações de Corpus Christi no interior e aqui na capital. É depois do intervalo.